Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez ao nosso encontro no canal JB aqui no YouTube. Esta semana eu gostaria de comentar algo que foi divulgado já faz uns 15 dias, mas continua de grande importância, pois se aproxima o mês de abril e é neste mês que o ministro da Economia, Paulo Guedes, carimbou como sendo aquele em que será apresentada uma nova PEC, uma PEC do Pacto Federativo. Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional e, como sabem, o ministro, neste caso, quer endereçar os seus esforços para recompor a flexibilidade do orçamento federal e, com isso, acenar também para que estados e, em menor grau, os municípios, façam a sua adesão a esse pacto mediante o interesse que teriam em também ter flexibilidade nos seus orçamentos estaduais e municipais para gastar conforme as necessidades da hora e não apenas engessadamente nisto, naquilo ou naquilo outro. Em geral, isso é a educação, aquilo é a saúde e mais alguns gastos obrigatórios que, no conjunto, por exemplo, do orçamento federal, acaba engessando praticamente 90% de todo o orçamento. O argumento do ministro é, em parte, muito razoável e essa parte de respeito ao fato de que um gestor que tem um orçamento e trabalha com um orçamento totalmente rígido, engessado, predestinado para essa ou aquela caixinha, ele não tem flexibilidade para usar de instrumentos de eficiência para fazer render mais o dinheiro do contribuinte. Nisso ele tem absoluta razão. Entretanto, vai ser muito difícil uma PEC do Pacto Federativo, como está sendo chamada, passar no Congresso, ser aprovada, se não ficar muito bem explicado, quais as garantias, quais as proteções que as áreas sensíveis de educação e saúde ainda terão se não houver mais o carimbo do gasto mínimo necessário para essas áreas, conforme hoje está estabelecido na Constituição Brasileira. X% para a educação, Y% para a saúde. O ministro pode dizer que os políticos da hora é que têm a responsabilidade de alocar, de destinar essas vermas, mas a verdade verdadeira é que não há, nem haverá a curto prazo, tal confiança absoluta por parte da população nos gastos responsáveis e judiciosos deste ou daquele gestor público, deste ou daquele político. As pessoas, a comunidade, a população, os contribuintes vão querer alguma garantia, ainda que dando mais flexibilidade orçamentária ao ministro ou aos secretários dos estados. É esse meio termo que precisa ser encontrado e que ainda não foi achado nas palavras um pouco, vamos dizer assim, mais coloridas do nosso ministro. Coloridas de uma boa vontade de dar todo o controle orçamentário para os políticos, mas muito pouco específica em estabelecer que tipo de compromisso o Brasil tem que continuar tendo com as áreas mais importantes no entender da população que votou nesses políticos. De mais a mais, é preciso entender que hoje o orçamento muito apertado, quase que esmagado em termos de investimentos, o que sobra para investir, tanto no governo federal quanto na maioria dos estados, decorre de uma coisa só, excesso de gastos em todas as rubricas de custeio, de pessoal e de outros custeios, independentemente de elas estarem vinculadas, carimbadas ou engessadas ou não. Gasta-se demais e a troco de tudo. É como uma casa que gasta demais por estar mal organizada. Sobre esse aspecto do excesso de gastos em todas as rubricas, o ministro ainda não falou. E é isso que ele também precisa atacar se ele quiser ampliar a fatia dos investimentos sem os quais o Brasil vai continuar capengando e gerando empregos insuficientes. Até a próxima semana.